Bom dia amigos da Hora do Somal, trazendo para vocês uma novidade aqui na nossa loja Solução para telas Mercedes-Benz GLA, CLA, também para classe C, GLC Bom, duas situações são muito comuns de acontecerem com esses carros aqui A primeira delas é quando o cliente compra um carro muitas vezes semi-novo, enfim, não sabe Mas a tela foi trocada Então esse sistema, seja ele a tela flutuante ou até aquelas telas da classe C que são embutidas no painel Ela é trocada por uma central multimídia, uma central de baixa qualidade, que até a tela é touch em si Então a gente pode sim voltar ao sistema de tela original do carro para trazer as conectividades de smartphone Então essa é uma solução que a gente trabalha Mas nesse caso aqui, um pouco mais específico, o que acontece? Esse cliente, a tela dele está apresentando um defeito Está vendo? Se vocês reparem aqui, tem algumas trilhas do LCD aqui que estão queimadas Vou tentar mostrar para vocês aqui melhor Está vendo? Então o que acontece? Essa área preta aqui derreteu, queimou o LCD de fato Muitas vezes outros clientes estão com uns rajados na tela Ou a tela está arriscada, está quebrada, enfim Então diversas situações podem acontecer E nós conseguimos fazer um reparo nessa situação aqui Legal? Então vou mostrar em breve para vocês na sequência desse vídeo Vou fazer aqui o reparo E na sequência eu já mostro para vocês também a solução aqui pronta E o carro com o monitor aqui 100% funcional Olá galera, então aqui agora já resolvido o sistema da Mercedes-Benz GLA Fizemos aqui um reparo Deixamos aqui tudo no jeito para o cliente poder usar o carro agora perfeitinho Todos os comandos aqui do rádio original funcionando perfeitamente Então você consegue vir aqui na função auxiliar Função bluetooth, função rádio Tudo aqui funcionando no jeito Sem nenhum tipo de defeito aqui Então reparo realizado Estamos aqui localizados na rua Francisco Alves Número 166 na Vila Romana Zona Oeste de São Paulo Aguardamos seu veículo Trabalhando também com alguns reparos aí nas linhas Mercedes-Benz Linha Jeep também a gente trabalha bastante E linha Hyundai Kia Venham nos visitar, aguardamos vocês